Bom dia amores, tudo bem? Quinta-feira, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal onde vocês verão todas as minhas refeições, do café da manhã ao jantar eu mostro sempre que é possível sim emagrecer, se manter magro, comendo comida de verdade aqui eu já vou colocar mamão, vai ser minha frutinha de hoje meu mamão chegou ao fim e eu preciso comprar o mamão urgente ai gente, eu adoro comer mamão de mamão de manhã deixa eu trazer vocês aqui mais perto que eu acho que vocês não estão vendo bem aqui eu tenho mamão, uma fatia de pão integral, dois ovos aqui eu tenho os meus suplementos em pão aqui eu tenho em cápsulas, aqui eu fiz um chá verde aqui eu botei água quente nessa xícara e vou preparar um café, café solúvel e vou colocar três gotinhas de adoçante esse é o café da manhã de hoje vou tomar logo aqui os meus suplementos e aí depois eu tomo um cafezinho da manhã aproveita e se inscreve aí no canal se você não está inscrito curte o vídeo, comenta, compartilha com outras pessoas para me ajudar a crescer essa comunidade e aí e aí Vou trazer vocês mais perto aqui para filmar o café da manhã E vou tomar café da manhã, depois escovo os dentes, colocar meu tênis e ir trabalhar E quando eu for almoçar, eu chamo vocês e mostro o almoço, tá bom gente? Vejam que café da manhã é incrível, bom café da manhã para vocês E se puderem, adotem o hábito de tomar chá pós-refeição, que vai fazer uma diferença, viu? Vocês piscaram, chegou a hora do almoço e hoje nós temos estrogonofe de carne Carne de porco assada, um pouquinho de farofinha de banana e dois pedaços de abóbora Maravilhoso, já cheguei em casa Preparei um whey protein, o meu de morango acabou Esse aqui é sabor de baunilha, primeira vez que eu vou tomar desse sabor Mas eu acho que deve ser delicioso porque o outro era fantástico E o Lindemar foi lá na casa da minha sogra e ela mandou um queijinho para nós Ela mandou um queijinho para nós, ó E eu vou comer queijo, né? Porque eu amo queijo Mandou também um peixe Ah, vocês não estão vendo Então o meu jantar vai ser O whey protein, sabor de baunilha Queijo E peixe Deixa eu trazer vocês aqui mais pertinho Para vocês verem melhor o meu jantar Jantazinho incrível Bom jantar, pessoal Estou aqui sentada no sofá E vim finalizar o vídeo E queria falar uma coisa para vocês Hoje o almoço não estava muito gostoso Aí Tinha saladas cruas Mas não estavam assim, sabe? Apetitosas Não tinha nenhuma salada cozida E aí eu peguei Desculpa gente, que sono Eu peguei As proteínas que tinham lá disponíveis, né? E peguei dois pedaços de abóbora Comi E graças a Deus por tudo Mas não estava assim muito boa Mas foi isso E eu vou aproveitar para finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado De ter passado essa quinta-feira comigo Vendo aí as minhas refeições Tudo muito simples, fácil Saudável e barato Até amanhã Próximo vídeo Beijos Tchau 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 Tchau